Pode que eu toque essa aqui do DJ Felipe, é braba, ei Eu falei braba, não brabe Trajadão naquele pique, com cabelinho na régua Quando eu passo ela me olha e comenta com as colegas Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela tá querendo tá, tá querendo piro na tcheta É o bonde da Detona, que deixa elas foguetas Quando ela fome ela baba, quando ela bebe ela senta É o bonde da Detona, que deixa elas foguetas Quando ela fome ela baba, quando ela bebe ela senta Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertazinha Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertazinha Toma, toma, toma safazinha Não sente minha piraca entrando na bocetinha Trajadão naquele pique, com cabelinho na régua Quando eu passo ela me olha e comenta com as colegas Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela tá querendo tá, tá querendo piro na tcheta Ela tá querendo tá, ela tá querendo piro na tcheta É o bonde da Detona, que deixa elas foguetas Quando ela fome ela mama, quando ela bebe ela senta Quando ela fome ela baba, quando ela bebe ela senta É o bonde da Detona, que deixa elas foguetas Quando ela fome ela baba, quando ela bebe ela senta Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertazinha Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertazinha Toma, toma, toma safazinha Não sente minha piraca entrando na bocetinha Toma, 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 Funk, pra mim você é o mais pica danado!